Seja bem-vindo ao canal Quinta Marcha, meu nome é Walter Júnior e nós vamos para quinta e última parte da história do Chevrolet Opala. É o Quinta Marcha ajudando a preservar a história da indústria automobilística brasileira. Roda a vinheta! A Vinheta! A mais nova geração dos Opalas está pronta para levar adiante a evolução da família. Opala 82. Porque um grande carro não nasce da noite para o dia. Em todos os concessionários Chevrolet, a segurança do melhor negócio. Após quatro capítulos contando a história do Chevrolet Opala e do Chevrolet Opala Caravan, passando pelos seus diversos modelos, atualizações e versões especiais, de conhecermos os protótipos que não tiveram seus projetos continuados e suas mudanças mecânicas até a chegada de alguns modelos movidos a álcool, chegamos no último capítulo, em um momento da história em que a linha já sentia o peso dos anos, em meados da década de 80. Em 1984 foi produzido o Chevrolet Opala de número 800 mil e era hora da para a GM planejar uma reestilização para manter vivo seu ícone. 1985 foi um ano de mudanças, que deu fôlego à linha. Os modelos receberam nova grade dianteira, novo conjunto óptico, novos para-choques, mais largos e com polainas, novo espelho retrovisor externo, calotas imitando rodas de liga leve, de série nas versões Comodoro e Diplomata, e novos frisos laterais. Internamente, a linha recebeu painel de instrumentos com novos mostradores e novo acabamento, novo volante, novas travas de portas com comando central, sem pinos, vidros elétricos com travamento dos vidros traseiros e os bancos foram redesenhados e ganharam novos revestimentos com apoio de cabeça ajustável nos bancos dianteiros. Na mecânica, o motor seis cilindros, que continuou com a designação de 250S, passou a ter a opção de ser movido a álcool, com o bloco também pintado em amarelo trigo como o motor 151. Porém, foi trocado o comando de válvulas, perdeu os tuxos mecânicos e o carburador foi recalibrado e passou a ter uma curva de torque mais plana. Com isso, sua potência passou para 135 cavalos, com 30 kgfm de torque, medidas ABNT conforme o manual do proprietário. O diplomata recebeu, além das alterações citadas da linha, uma atenção especial por parte da GM, que passou a oferecer o carro com um padrão de conforto acima da média. Ele recebeu faróis auxiliares integrados, posicionados na vertical ao lado dos faróis principais, opção de pintura saia e blusa, tom sobre tom, grade de plástico decorativa na coluna C, revestimento interno exclusivo da versão, com bancos traseiros com descansa-braço central e novo console. Na versão diplomata, o radiador de alumínio passou a utilizar 15% de etileno glicol como aditivo, no lugar do aditivo à base de óleo. Outra grande novidade, que surgiu no final de 1985, foi a introdução do acabamento do diplomata na perua Caravan, como linha 1986, seguindo o mesmo formato de acabamento e mecânica do Opala, e vinha com bagageiro no teto, cobertura interna para cargas no porta-malas e carroceria com duas portas. 1986 foi um ano de poucas mudanças na linha. Novos revestimentos internos, nova trava elétrica, nova forração fonoabsorvente no capô, a versão diplomata recebeu novo modelo de roda de alumínio, e o Opala básico recebeu falsa saída de ar na coluna C. Na mecânica, o motor 4 cilindros a álcool teve sua taxa de compressão aumentada de 10,5 para 1 para 11 para 1, e o carburador foi recalibrado, passando a gerar 19,4 kgfm de torque, com uma potência de 88 cv, medidas ABNT, com uma melhora de 5% no seu consumo. Em 23 de junho de 1986, uma perua caravã diplomata foi o Chevrolet de número 2,1 milhões produzido no Brasil. Em 1987, em meio a uma grande crise econômica brasileira, com plano cruzado, congelamento de preços, produtos tabelados, ágil e aumento do IPI, a linha foi praticamente a mesma. Nesse ano, a cor da pintura dos blocos de todos os motores foi unificada, passando a ser cinza Draco. A cor da pintura dos blocos de todos os motores, passando a ser cinza Draco. A cor da pintura dos blocos de todos os motores, passando a ser cinza Draco. Você acaba de assistir o maestro Diogo Pacheco, mais uma vez dirigindo uma orquestra. No ano de 1988, 20 anos depois de seu lançamento e no meio de boatos de seu final de linha, a linha Opala e Caravan recebeu uma nova aparência. Testes contínuos eram realizados para aprimoramento dos produtos em estrutura mecânica e segurança. A modernização veio através de uma nova frente, que ganhou uma nova grade e novos faróis com os faróis de neblina integrados, além de novas setas e novos para-choques. Recebeu também novas rodas e friso largo nas laterais, além de aplique em acrílico entre as lanternas traseiras, em vermelho para diplomata e preto para o Comodoro e restante da linha. A partir desse ano, os modelos equipados com motor seis cilindros passaram a ostentar o emblema 4.1S na tampa traseira. Nesse ano, a linha Opala recebeu novas classificações para suas versões. Opala SL, Comodoro SLE e Diplomata SE. Para Piruacaravan, Caravan Comodoro SLE e Caravan Diplomata SE. Internamente, o volante e o painel foram redesenhados, com iluminação traseira dos instrumentos, foram instaladas saídas de ar-condicionado para o banco traseiro e o equipamento foi redimensionado, recebeu apoios de cabeça fixo no banco traseiro e o revestimento interno ganhou mais uma opção de cor, o antigo chateau. Possuíam regulagem de altura do volante em sete posições, iluminação interna e faróis com temporizador, temporizador dos vidros elétricos, aviso sonoro para faróis ligados e alarme antifurto. Na mecânica, a grande novidade da linha 1988 foi a nova transmissão automática ZF de quatro marchas, sendo três marchas mais overdrive. Esse conjunto era montado na Alemanha, o que deu um ar de maior exclusividade aos modelos equipados com este item. A suspensão ganhou amortecedores pressurizados, com nova calibragem, a barra estabilizadora dianteira passou a ter maior diâmetro, as molas traseiras ficaram mais duras e recebeu molas auxiliares de poliuretano, que tornaram a linha Opala mais confortável e segura logo após o lançamento da linha 1988. Onde se vê classe, elegância e desempenho, você sempre vê um diplomata. Para a linha 1989, uma mudança para o diplomata e caravan diplomata. As lanternas traseiras ganharam acabamento em tom fumê e foi decretado o fim da produção da carroceria Coupé. Nesse período, a General Motors do Brasil já testava opções para substituto da linha no Brasil, considerando veículos já existentes em outros mercados e também propostas que estavam sendo desenvolvidas por aqui. Na revista Quatro Rodas, de setembro de 1989, em comemoração aos 30 anos da publicação, foi realizado no Autódromo de Interlagos um teste de rodagem por 24 horas ininterruptas com nove carros nacionais, dentre eles um Chevrolet Caravan Diplomata SE. O carro recebeu elogios gerais, sendo que um dos pilotos, Fábio Greco, deu um depoimento que esse era o carro que ele escolheria para rodar 24 horas no ritmo do teste. Para a linha 1990, a linha ganhou um novo tanque de combustível, feito em plástico injetado, passando de 84 para 91 litros, incorporando um sistema de evaporação de hidrocarbonetos chamado de canister, mostrando a preocupação da GM com o meio ambiente. E também houve uma diminuição no degrau do porta-malas, aumentando sua capacidade de 376 para 385 litros. 1990 também foi o ano da abertura do mercado à importação de veículos. Essa abertura foi impactante para várias empresas, principalmente do mercado dos chamados fora de série, e para alguns produtos que estavam em defasagem tecnológica em relação aos produtos vendidos no exterior. Em 1991, o mercado achava que a linha deixaria de ser produzida e foi surpreendido com uma leve remodelação da linha. Novos para-choques envolventes, novas rodas de 15 polegadas, novos apliques laterais, acabamento preto-fusco nos batentes de porta, nova grade e novos espelhos retrovisores reposicionados, deram uma rejuvenescida na linha. Internamente, a linha recebeu novo revestimento, volante espumado de menor diâmetro e o quebra-vento das portas foi eliminado. Na mecânica, para se adequar às normas do Programa de Controle de Emissões da época, o PROCONV, o motor seis cilindros recebeu carburação e filtro de ar do Chevrolet Monza 2.0. O carburador era de corpo duplo, de dois estágios, comandado por vácuo proveniente do coletor de admissão, que era feito em plástico, o mesmo do sistema de arrefecimento. Um equipamento Thermac captava o ar do sistema de escapamento e o dosava com um ar frio para atingir uma temperatura mais adequada ao sistema ar-combustível, resultando em um melhor rendimento. Outra modificação ocorreu nos pistões. Mais baixos e sem saias, e receberam anéis mais finos. Eles eram menos espessos, aumentando a área de lubrificação, permitindo o uso de bielas mais longas sem comprometer a durabilidade. O cabeçote dos motores a gasolina não sofreu alteração, e o cabeçote dos motores a álcool sofreu usinagem na base de apoio, o rebaixando, o que aumentou a taxa de compressão para 12,01 para 1, sendo necessário fundir uma nova peça com paredes maiores. As curvas de avanço do distribuidor também foram alteradas. Todo o sistema foi calculado e planejado pela divisão Lotus Cosworth, que era de propriedade da GM, e passou a gerar 121 cv com 28,7 kgfm de torque, quando movidos a gasolina, e 138 cv com 30,9 kgfm de torque, quando movidos a álcool, medidas ABNT NBR 5484, conforme folder do produto. Foi também criada uma linha hidráulica interligada à tubulação do ar-condicionado, que ao ser acionado, compensava em parte a perda de potência quando o ar-condicionado era ligado. O diplomata também recebeu freio a disco nas quatro rodas, e a direção hidráulica passou a ser a ZF Servotronic, comandada por processadores eletrônicos. Estavam disponíveis neste ano Opala SL, Comodoro SLE, Caravan Comodoro SLE, Diplomata SE e Caravan Diplomata SE. Novo Diplomata, um espetáculo sob sua regência. A linha 1992 recebeu o caixa de câmbio manual de 5 marchas Clark, CL 2215, e apoios de cabeça vazados, e uma versão de despedida foi produzida, o Diplomata Collectors, uma série especial comemorativa com carroceria sedã. Estima-se que foram produzidos apenas 100 unidades dessa versão. Externamente, não havia diferença em relação aos outros diplomatas do mesmo ano, com exceção da plaqueta com a inscrição Diplomata SE, em dourado, nos apliques laterais. Internamente, a única diferença ficava por conta da inscrição Collectors, em dourado, no centro do volante. Os itens de conforto permaneciam os mesmos de toda a linha diplomata, e o comprador recebia uma pasta em couro personalizada, com um relógio, caneta, chaveiro, e uma carta de apresentação do modelo com congratulações referentes à aquisição da versão. Era oferecido em apenas três cores, vermelho ciprios, azul milus ou preto menfis, todas perolizadas. Enfim, em 16 de abril de 1992, às 14 horas, na planta da General Motors do Brasil, em São Caetano do Sul, foi produzido o Opala de número 998.444, o último Opala produzido, com a presença de diversos funcionários, mas um deles de suma importância na saga do Opala, que talvez seja o mais conhecido vice-presidente da General Motors do Brasil, e considerado o pai do Opala, André Bier. Escolha o que você quiser, porque tinha duas portas, quatro portas, seis cilindros, quatro cilindros, quer dizer, não havia erro, mas acabou. Você tinha o carro para qualquer gosto. Por isso que eu acho que ele é um ícone, que eu tenho muito orgulho de participar do desenvolvimento, da elaboração desse projeto. Foi uma grande vitória de uma equipe. Três pessoas, em princípio. Outras ajudaram um monte. Mas eu, Armando e Xícia, foi que lideramos aquele trabalho, e juntamos tudo, e o pessoal que trabalhava com a gente, dentro de atalhos, etc., e ajudava. Eu não vou mencionar ninguém, porque nem vou lembrar todo mundo. Em princípio, esta é a história. Uma campanha publicitária, especialmente produzida para a despedida da linha, foi veiculada nos principais meios de comunicação, como sinal do respeito e importância ao projeto. Na linha de montagem da General Motors do Brasil, está sendo produzido o Opala número 1. O carro que soube sintetizar o requinte que o consumidor brasileiro aprendeu a admirar e depois passou a exigir. E refletiu o próprio desenvolvimento da indústria automobilística no Brasil. Uma geração de automóveis que cumpriu um papel destacado na trajetória de vida de centenas de milhares de famílias. que marcou profundamente milhares de homens que viveram dia a dia a conquista da liderança. Neste momento, o Opala se despegue do mercado. Gostaria de pensar que durante muitos anos teremos homenagens como essa. Bom dia, César. Muito obrigado. O Chevrolet Opala foi um produto que atendeu ao mercado de exportação para quase toda a América do Sul, como Chile, Paraguai, Uruguai, Colômbia, além do México e outros países. Também teve forte presença entre veículos de frotistas, como já citado, os táxis. Além de atender aos diversos departamentos de governo, no formato de ambulância, carro de apoio de bombeiros, carros de diversos departamentos de polícia, como os famosos carros da Polícia Militar de São Paulo dos anos 80 e 90 e carro de governantes, deputados e presidentes da República. Inclusive, teve uma participação trágica na morte de Juscelino Kubitschek. Também participou de diversos filmes, como Os Incontestáveis, Bingo, o Rei das Manhãs e Opala, as do Negão e novelas como a próxima vítima. No Salão do Automóvel de 1974, a revista Quatro Rodas fez uma campanha educativa protagonizada por um Chevrolet Caravan recém-lançado. A linha Opala também fez muito sucesso no mercado de modificações veiculares. Em 1983, a concessionária Chevrolet Guaporé modificava a Piruacaravan, a transformando em um modelo quatro portas nunca oferecido pela GM. A Solan fazia para a Companhia Pereira Barreto o Opala executivo, usando de base um Comodoro com 30 centímetros a mais do que o original. A concessionária Chevrolet de Pave, de Curitiba, fez uma versão conversível do Opala, o Opala Summer. Na década de 80 também, a Avalone fez o Avalone Presidencial, uma limusine diplomata com um metro e dez centímetros a mais de entre-eixos. Dentre todas as modificações, uma marcou a história do Opala. A Envemo, Engenharia de Veículos e Motores Limitada, tinha o objetivo de oferecer serviços técnicos para o mercado de veículos de produção. Ela preparava Opalas de série, que inclusive eram expostos em salões do automóvel, desde seu lançamento. Os Opalas Envemo eram designados Opalas E, e eram oferecidos, dentre as modificações, com quatro cilindros e 105 cavalos, ou seis cilindros e 170 cavalos, e chegavam a ser equipados com três carburadores DF Vasconcelos 446 duplos. Podiam vir com caixa de câmbio de quatro marchas, com alavanca de mudanças no piso, freios com duplo circuito, com disco na frente, rodas largas e barra estabilizadora traseira e diferencial autoblocante. O painel vinha com novos instrumentos, tinha volante esportivo, bancos individuais reclináveis e console central. Externamente, podia vir com rodas de magnésio, pinos de trava para o capô, spoilers e alargadores dos arcos das rodas, que dava personalidade ao carro. Na transformação, a grade do Opala original era parcialmente pintada de preto e vinha com dois faróis adicionais, sendo que, no ano seguinte, os faróis duplos foram novamente eliminados e a grade substituída por outra de padrão quadriculado. Os veículos chegavam na Invemo zero quilômetro direto da fábrica, sendo produzido até 100 unidades das versões Z por mês. Uma série de Chevrolet Caravan também recebeu preparação. A mecânica dos Chevrolets Opala foi muito utilizada por diversos modelos fora de série nos anos 70 e 80, como o Santa Matilde, o SM 4.1, o Laffer LL, o Puma GTB, o La Salle Digital, o Linse, dentre outros. Projetos particulares com carros menores, como o Chevrolet Chevette, também fizeram muito sucesso utilizando sua mecânica, assim como diversos Chevrolets Opala e Caravan que tiveram diversos níveis de preparação. A participação tanto de Opala como Caravan em provas de arrancada, rally e similares sempre foi intensa. Uma categoria nova teve sua primeira corrida em 22 de abril de 1979, inaugurando o autódromo de Tarumã no Rio Grande do Sul. Era a Stock Car. 19 Opalas com motor 6 cilindros disputaram a prova, que marcou a história do Chevrolet Opala nas pistas. O Chevrolet Opala era uma constância nas pistas, sempre com muito sucesso. Famosos pilotos competiram com um modelo, como o Chico Landi, que inclusive foi seu garoto propaganda, Berge Clemente, Ciro Caires, Paulo Gomes, Ingo Hoffman, dentre outros, e obtiveram grandes resultados em diversas categorias, como a famosa Divisão 3 e às 25 horas de Interlagos. Veremos se o Paulo de Tarso consegue administrar essa vantagem até a chegada. Completada a quinta volta. Vamos para a sexta volta. Puxa. Só que também aerodinâmica. Opa. E olha aí, olha aí, olha aí. É o carro do líder, virou espetacularmente. Nossa. Que coisa impressionante a virada do Paulo de Tarso Marques. Preocupante, inclusive. Uma virada impressionante. Uma capotada impressionante. Ainda hoje, tanto o Chevrolet Opala como a Perua Caravan são cultuados nas pistas e disputam a categoria Old Stock Race, com grandes pegas em emocionantes corridas. Isso de corrida, olha só. Aí a largada da prova para você. Como vinha o Elau já pela linha interna, o Pimenta tratando de se manter ali numa posição favorável para buscar o ataque. O Molly Robson atacou por fora, jogou tudo ali, deu all-in na largada para tentar essa primeira posição. Ali já teve um primeiro toque, o Marcos Felipe acabou sendo atingido, manteve o controle do carro. O Pimenta, o Dimas Pimenta, foi lá pela área de escape, trouxe de volta. E aí a rodada do Eduardo Conte. Olha só o Giovanni Almeida. Ele deu uma freada. Ele tentou frear. É, tentou. Mas ali na descida, aí passa em cima do Bananão, né, Luque? Mas ali, no ponto em que ele cruzou a pista, o Bananão já tinha acabado. Olha como é que ficou. Olha o que sobrou do carro do Giovanni Almeida. Em 1991, o piloto Fábio Sotomaior bateu um recorde de velocidade em um trecho da rodovia Rio Santos com um Opala, onde atingiu exatos 303,157 km por hora. E para finalizar, a linha Opala sempre foi uma campeã em publicidade, com ampla divulgação na mídia, com propagandas elaboradas e envolventes. É no silêncio de um Chevrolet que o meu coração bate mais alto Enquanto o mundo perde a forma eu me encontro em mim E é aqui que eu sempre vou seguir Meu coração Bate mais alto dentro de um Chevrolet Bate mais alto dentro de um Chevrolet É Enquanto o mundo perde a forma Enquanto o mundo perde a forma Enquanto o mundo perde a forma Eu te encontro em mim E é aqui que eu sempre vou seguir Meu coração Bate mais alto dentro de um Chevrolet Bate mais alto dentro de um Chevrolet Aqui finaliza o quinto e último capítulo da história do Chevrolet Opala Não deixe de se inscrever no canal e acompanhar as nossas redes sociais Na semana que vem eu volto com uma nova história Até lá! Tchau! Tchau!